O prêmio é muita alegria, né? De estar aqui nesse momento tão importante da minha diplomação. Meu quarto mandato, estarei sempre à disposição da população, lutando pelos interesses da nossa cidade, nosso estado, e principalmente dentro do parlamento, votando nas matérias que são importantes para o nosso estado. Principalmente naquela que diz geração de emprego e renda.